E aí galera do youtube, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Elias, trazendo mais um vídeo aqui no canal OneGaming Uma review agora da 0.1.0 AlphaBuild 9 né, que uma sua ontem né, não consegui trazer ontem porque não deu tempo A única coisa que teve é o burning mobs, vamos ver que eles pegam fogo junto deles Ele ta pegando fogo, consigo encostar nos mobs agora Olha esse bicho chato A gente pega fogo, caramba Pertinho encostando nos mobs, pegando fogo também A gente pega Foi aqui zumbizinho desgraçado Bem galera, foi só um review aqui da build 9 Ele não pega fogo não, Didier? Muito bem Pronto, lá vem ele, não dá pra bater nele É Apanhando pelos zumbizinhos Bem galera, se vocês gostaram deixe seu like, favorito, se inscreva no canal E o download da build 9 ta ai na descrição Valeu Tchau 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 Tchau